O evento que aconteceu no Colégio Militar, pasme, pasme, vereadora Libânia, o acesso da imprensa à cerimônia só foi liberado quando a solenidade já estava perto do fim. Os repórteres do Povo, do Jornal Estado, do Sistema Verdes Mares, foram barrados na entrada do colégio e liberados depois de uma hora de espera. A vereadora Priscila, presidente, é jornalista e se obrigou a ver os seus colegas jornalistas barrados de cobrir um evento. Pelo amor de Deus, gente, não dá para a gente ficar calado. Acho lamentável que esta Câmara empreste, submeter-se a isso. Por quê? Porque a cidade ofereceu o título, ela já não pode vir, já não foi de bom grado isso acontecer. Agora, o evento, então, ao se realizar lá no Colégio Militar, mas a Câmara, a sessão, o título é a Câmara que está dando. E a Câmara, obviamente, de alguma maneira, experimenta esse contragosto a um dos seus representantes, que é a vereadora Priscila, e que, por coincidência, a vereadora Priscila é jornalista. E o que nós vimos e nos deparamos ontem, lamentavelmente, foi que a censura, o acesso à imprensa àquela cerimônia de outra tarde foi barrada, lamentavelmente. E eu queria aqui lamentar e dizer que isso não deveria acontecer. Muito obrigado.